Tchauzinho desse vídeo fazer aquele tente não rir Um tem que fazer o outro rir agora com água na boca, mano, demorou? Eu tenho um estilo que eles tem pouco estudo, pô A gente não ia, ele tava trocando ideia feitinho, tá ligado? Que a sobrancelha serve pra proteger o olho do sol, né? Mas como assim protege o olho do sol? É, faz, não, protege o sol, bate, ele protege, faz, mas a sobrancelha tinha que ser mais ou menos assim A sobrancelha tinha que ser uma arma de boneco Tá, pô, eu fico mandando Deu uma época da minha vida, sabe, porque eu tava batendo muita punheta Deu um dia que eu fui numa casinha, sabe, caralho, que lugar bom, né, pra bater uma punheta Só de costa aqui, pra ninguém ver Teve um carbo que passou e viu Minha avó, tá ligado, pô Minha avó, ela tinha uns dentes chaves Calma, pô Calma, né Eu fiquei, meu, velho, tem um dente bom, sabe Quando tu falou que tua avó tem uns dentes chaves Lembra aquele dia que tu me chamou de cocô com perna? É só isso que eu tenho, minha avó Eu botei uns dentes chaves, tá ligado? Tudo um bagulho, ela teve que tirar os dentes, tá ligado? Aí ficou bangueando, né, que nem não, pô, peraí Aí meu avó fez ela assim dormindo, tá ligado? Não tem mais dente não Eu boto meu pau na boca dela Tô botando meu pau na boca dela Mano, se bater eu vim aqui e faço outras ideias diferenciadas pra vocês e é nóis E se inscreve no canal do Lusquinha que vai tá aí na descrição Lusquinha vai lá, se inscreve, dá like no vídeo dele e xinga ele e é nóis Lembrando, mano, me segue no meu Instagram que é arroba caracol Que vai rolar um sorteio foda pra vocês em comemoração a 4 milhões do canal principal, hein mano? E é nóis E vocês são foda e tchau Tchau